É oficial, o Real Madrid acaba de enviar a primeira proposta ao PSG para contratar em definitivo e já nessa janela, Kylian Mbappé. Se você quer entender melhor essa história, pode ficar tranquilo que nesse vídeo eu te explico tudo, mas tudo mesmo. Então antes, se você não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve aqui agora, porque assim você apoia o meu trabalho, fica ligado nas principais notícias do mundo da bola, recebe também curiosidades, histórias, listas e muito mais que sai sempre aqui no canal, beleza? Então agora vamos lá diretor, roda a vinheta e vamos explicar melhor essa história para o pessoal. Salve galera, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo aqui do canal Footflix, sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, além daqui do YouTube, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Agora sem mais delongas, vamos falar sobre o Mbappé. O Mbappé chegou ao PSG em 31 de agosto de 2017. Naquela ocasião, o PSG já tinha assombrado o mundo inteiro da bola, porque ele tinha pago a quantia de 222 milhões de euros, que era a muda decisória do Neymar, no Barcelona. E na mesma janela de transferência, eles foram para cima do Mbappé, que era uma promessa francesa que estava voando no Mônaco. Levou o time, inclusive, às semifinais da competição. Só que por ter gasto um valor absurdo no Neymar, o PSG precisava tomar cuidado com o fair play financeiro. Então ele trouxe o Mbappé por empréstimo, com a obrigação de comprar ele na próxima janela por 180 milhões de euros. E no PSG, enfim, o Mbappé se firmou, foi campeão do mundo depois na Copa do Mundo de 2018, se tornou uma das principais estrelas do mundo da bola. E nessa temporada, o Mbappé tem agora um último ano de contrato para cumprir com o PSG, e ele se recusa a assinar a renovação. O PSG já tentou de tudo, já praticamente prometeu banhar o Mbappé a ouro. Prometeu a ele o mesmo salário de Messi, Neymar, se não fosse igual, seria muito parecido, e poderia pagar até a mesma coisa se o Mbappé prometesse ficar no PSG. Mas essa não é a vontade do Mbappé, ele quer ir para o Real Madrid. E o PSG já ofereceu seis propostas de renovação, e todas elas prontamente o Mbappé negou. E qual o problema disso? O PSG, afinal, ainda tem mais um ano de contrato com ele. O problema é que se ele não renovar agora, o Mbappé a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato com o Real Madrid ou com qualquer outro clube. Ou seja, o PSG não vai receber nada. E para o PSG esse não é necessariamente um problema, porque esse dinheiro vai fazer falta. Mas sim porque esse dinheiro pode ajudar o PSG na questão do fair play financeiro. Lembra quando eu te contei que eles não registraram o Mbappé assim que o contrataram, porque precisavam driblar, burlar o fair play financeiro. Dinheiro para contratar eles tinham na mesma janela. Dinheiro esse do Mbappé que vai entrar não vai fazer diferença, porque os donos do PSG praticamente é o príncipe do Qatar. Então assim, o cara realmente é o dono do Qatar, é o país, e é ele quem injeta dinheiro no PSG. Então o país não precisa desses 160 milhões de euros. Mas para as finanças do clube isso é importante, para tirar os olhos do fair play financeiro de cima do PSG, evitando assim uma punição que o clube fique alguma janela sem contratar, como aconteceu por exemplo com o Chelsea. Nesse quadro o Real Madrid superou e sabe da vontade do Mbappé de jogar no Madrid. Então o Florentino Pérez tomou a frente das negociações e enviou hoje a primeira proposta oficial pelo Mbappé, de 160 milhões de euros. Já dizem nos jornais que o PSG recusou a proposta do Real Madrid. Isso não é 100%, não é verdade ainda, não está cravado que o PSG recusou. A única coisa que é verdade é que o Real Madrid... Aliás, verdade não. Pedome é o jornalista que disse que recusou, né? A única coisa que é fato é que o Real Madrid enviou a proposta. Algumas fontes dizem que o PSG já recusou e outras dizem que o PSG está analisando. Porque o Real Madrid vê isso como um favor ao PSG. Essa compra, esse valor, esse aporte de 160 milhões pelo Mbappé. Ele iria embora agora, mas o PSG conseguiria ganhar alguma coisa com o atacante. Porque se não, todos sabem, isso está bem claro, que o Mbappé vai assinar em janeiro com o Real Madrid e o PSG vai ficar de mãos a bananas nesse caso. Então, assim, nem Neymar, nem Sérgio Ramos, nem a chegada do Messi, nenhum time competitivo conseguiu convencer o Mbappé a querar ter na França. Ele quer realmente sair de lá. O Real Madrid e o Florentino Pérez partiram para cima do Mbappé nessa janela de transferência porque é ofensivo agora. Porque a intenção realmente é que na próxima janela o Real Madrid foque em Paul Pogba do Manchester United que vai estar livre no mercado também e no Haaland que vai ter uma multa muito menor de 75 milhões de euros no Borussia Dortmund e assim ele vai ficar praticamente como um agente que vai definir o seu próprio destino. Então, o Real Madrid quer focar os esforços na próxima janela nesses dois jogadores e nessa trazer o Mbappé. Porque assim viria uma nova era de galácticos. Carlos Ancelotti, o treinador do Real Madrid já sabe que as conversas com o Mbappé estão avançadas, já sabem que o negócio é visto como otimismo e que o Mbappé pode sim sair do PSG já agora. A verdade é que o PSG também vem se preparando para isso. Alguns falam em Lewandowski, outros falam em Koeman. Saiu ontem uma notícia, inclusive, aqui no canal, que o PSG mira também a contratação do Richardson para o lugar do Mbappé e também ao grande sonho de todos, inclusive do presidente do PSG Walk Life, de levar o Cristiano Ronaldo. Montando assim um trio ofensivo que seria praticamente impossível de se parar, que é Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Mas muito difícil de jogar junto também, devido a que alguém precisa marcar no time, essa é a verdade. E com esses três fica muito, mas muito deficiente o sistema de marcação do time. E não, não dá para colocar outros sete marcadores. Quem sabe de futebol, quem conhece, sabe que isso realmente não funcionaria. Precisaria de um excelente técnico para conseguir equilibrar Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar no ataque. E como é que esse time faria recomposição, como esse time marcaria. Enfim, é aquela coisa, né? Com tanto craque, pode até ser que o problema para marcar fique para o adversário. Coisas que a gente tem que deixar claro é que se o PSG perder o Mbappé, eles vão dar uma resposta forte e implacável ao mercado. É de Cristiano Ronaldo, Richard Lisson, Lewandowski para cima. E aí eu não sei o quanto isso pode ser para cima. E outra, se o Real Madrid atingir o PSG do modo que o PSG não goste, pode ser que na próxima janela o PSG também brigue pelos desejos do Real Madrid, com o Pogba e Haaland. E é por isso que o Real Madrid não tem nenhuma intenção em ser hostil à negociação com o PSG. Mas aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Se você fosse o Mbappé, o que você faria? Quem você acha que o PSG deve trazer para o lugar? Vamos trocar uma ideia aqui, beleza? Tamo junto demais, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, obrigado e até a próxima. Valeu!